Oi, meninas! Mais um vídeo para o canal. Vamos continuar fazendo a nossa caixinha de acrílico? Então, vamos lá? Vem comigo! Vem comigo, biscoitá! Meninas, eu estou fazendo uma sequência de ensinar caixinhas de acrílicos. E às vezes a gente procura caixinha de acrílico e a gente não consegue encontrar, tá? Então, eu estou fazendo um videozinho para a gente ensinar caixinha de acrílico, né? Para a lembrancinha de aniversário. A gente ensinou a Ana no outro vídeo e agora a gente vai ensinar a Frozen. Eu acho que eu falei certo. E nós vamos fazer a Frozen. Eu tenho ela aqui, mas eu não sei na que eu coloquei para variar, né? Porque a pessoa aqui é dessa forma. Mas vocês vão aprender ela aqui comigo, então. Tá bom? Vamos lá? Primeira coisa que a gente faz, vamos forrar isso aqui, tá? Vamos pegar a massa branca. Vamos abrir a massa branca. Eu estou fazendo isso só mesmo para... Ó, não forrar isso aqui não, gente. Não vamos forrar isso. Eu estou com a cabeça lá no da Ana. Nós não vamos forrar, gente. Nós vamos fazer o sapato dela. Eu estou usando o molde mini pet, o P. Estou usando para fazer o sapatinho dela assim, ó. O sapatinho não tem medida não, tá? Pessoinhas no meu coração. Vou mandar um beijo para a Cristiane, lá do Espírito Santo. Oi, Cris. Tu sabe que eu te amo, digo com força. Um beijão para a Jadiel, mulher abençoada, mulher esforçada, lá de Maceió. Um beijo para você, Jadiel. Simone do Piauí. Essas mulheres moram no meu core. No meu coração. E nós vamos um dia nos conhecer. Ok? Estou aí deixando uma aulinha para vocês, ok? Vamos usar a Tech Bond, porque, gente, eu vou falar com vocês. Eu não sei se você aí do outro lado está tendo dificuldade com essas colas. Porque mesmo colando, molhado, colando seco, a gente ainda está correndo um risco de... Dela dar um beijo depois. De verdade. Olha, isso aí, tá? A gente vai fazer o sapatinho. E vamos fazer o sapatinho, pôr o sapatinho em todas as caixinhas de aquelho. Se você for fazer 40, você vai fazer os 40 sapatinhos e pôr para secar de um dia para o outro, ok? Feito isso. O sapatinho seco, a gente vai fazer o corpinho. Estou usando azul... Celeste. Não está mais na massa, coloquei em outra sacola. Estou usando azul celeste para fazer o corpo misturado com um pouco de branco. Tá bom, meninas? São 20... São 20 anos, 20 frozen, eu, Tupinho, 20 trombetas. Eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer umas canetas. Eu estou com bastante serviço. O que a gente vai fazer? 3,5 de bolinha. Lembra lá? Uma bolinha de 30, mais ou menos. Uns 30, 35 centímetros. Não sei exatamente a medida na bolinha, porque eu não estou medindo por bolinha, estou medindo por tamanho. 3 centímetros de bolinha. É o mesmo processo da Ana, com as coxinhas, ó. Com uma diferença pequena, tá? É a mesma coisa, as duas é bem parecida. Põe na mesa, faz isso aqui, tá? Feito isso aqui, nós vamos dar uma afundada aqui, ó. Aqui dentro. Então, você vai puxar assim, ó. Vai puxar. Afunda a parte do dedão. Hum. E vamos afundar aqui, ó. Tem que dar uma afundadinha, porque ela vai estufar, né? Lógico, né, gente? E aqui em cima, nós vamos marcar a parte do, do, da divisória desse vestido, ó. Dividiu, tá? E pra ficar diferente, eu vou, eu tô fazendo isso aqui, ó. Eu pego daqui pra cá e marco o vestidinho dela. Vou fazer isso tudo e volto. Bom, meninas, fica bem assim, hein? Quanto mais pertinho você marcar, mais bonita ele vai ficar, tá? E aqui o pé depois de seco, tá, galerinha? Depois de seco, porque o meu tá molhado e a gente corre dele achatar um pouco. Então, depois do pé seco, porque você vai ter que apoiar, né? Pra poder fazer isso, pro pé não ficar achatadão. Você vai vir aqui e, ó, vai colocar aqui em cima, ok? Feito isso aqui, a gente já pega o arame galvanizado. E já deixa esse arame galvanizado aqui dentro, secando. Nessa etapa, você vai pôr pra secar de um dia pro outro e vai deixar lá. Tá bom? Você vai fazer todos os corpinhos e vai deixar lá secando. Nós já temos um aqui seco, tá? Que a gente tá fazendo, né? Então, já temos um seco, então a gente vai preparar. A cabeça é o mesmo processo do vídeo da Ana. Então, você assista lá, tá bom? Pode assistir lá o vídeo da Ana. E... E vê a cabecinha. Nesse processo aqui, eu ponho o pescocinho. E já vou furar essa cabeça pra colocar essa cabeça aqui, ó. Eu faço um buraco. Coloca... Coloca cola. E cola essa cabecinha aqui. Tá? Furei ao contrário. Vou furar de novo. Pra ficar certo. Vou colocar um pouquinho de tec bond. Pra garantir a fixação. Tá vendo como que tá que tem que tá seco? Pra você afirmar. Aí. Bem assim. Agora a gente vai partir pra parte... Pra outra parte. Do... Da Frozen. Na outra parte. Eu peguei um azul... Um azul... Um azul... Um azul... Um azul celeste. E misturei... Na verdade, eu não... E misturei um pouquinho desse azul. Numa massa encolou. Mas foi só um pouquinho. Pra ficar... Bem clarinho mesmo. Entendeu? Pra gente fazer a manga dela, ó. Vai ficar bem clarinho. Vai ficar só lembrando o azul. E a manga dela... Automaticamente a gente vai fazer... É isso aqui. Igual eu falei. Não tem medida. Pega uma bolinha pequena lá. Faz duas bolinhas pequenas. E vamos fazer a manguinha. A manguinha dela é pequena, gente. Não é grande, não. A mãozinha delas é pequenininha, né? Porque... Elas são pequenas. A gente faz um... Um rolinho. Gente, não repara os vizinhos gritando. Tá na hora deles levar os meninos pra escola. E essa aí é minha irmã. Tá bom? E ela grita, porque ela tá despedindo dos meninos. Isso é coisa de mãe, né? Mãe faz isso. Minhas filhas tá lá fora também conversando e atrapalhando. Ai, glória a Deus. Eu gosto muito disso. Hoje eu já não mando elas pra escola desse jeito. Dá uma saudade. Dá uma saudade. Tá? Só isso aqui. Marca o dedinho. Marca o dedinho. Eu passo cola nessa mãozinha pra ela não soltar, gente. Vocês fazem isso. Passa cola na mãozinha pra não soltar. E aí, a gente vai vir aqui. Dá uma inclinadinha. Vamos passar a colinha aqui e aqui, tá? Diferencial da flor... Da fruzinho. Ó, lembrancinha. Você vai fazer lembrancinha mais... Porque tem hora que eu marco até com a 1. Lembrancinha mais simples, gente. Pra você não ficar fazendo aqui tudo de lembrancinha. É muito cheio de coisa. Então, faça bem bonitinho. Ó. Que vovinho. Muito fofinho, né? Se você quiser colocar aquela... Aquela tunda que ela tem lá atrás, você pode colocar. Não colocar, não. Vou deixar ela só assim mesmo. Só pra lembrar que é a flor. Fazer bem simples. Aí, a gente pegou um amarelo. E misturou com branco. E chegamos nessa cor pálida. Porque o cabelo da fruzinho não é aquele amarelo forte. Né? Ele é um... Ele é quase um branco. Então, a gente chegou nessa cor. Cabelo da fruzinho, todo mundo sabe fazer. Gente, não tem quem não sabe fazer cabelo de fruzinho. Mas a gente vai ensinar mesmo assim. Vamos abrir nossa massinha. Abre massa. Não tão fina e nem tão grossa. Corta com o cortador número 4. Cortador número 4. Porque a outra ficou grande. É o cortador número 4 que vocês têm que cortar. Dá uma amassada na parte de trás. Deixando a parte da frente um pouco mais alta. Tururu. Vamos agilizar isso aqui. Que é pra não demorar demais. O vídeo não ficar muito chato. Muito cansativo. Porque ninguém merece ficar falando a vida toda. Então... Quando o vídeo é maior, né? Tem coisas demais pra ensinar. A gente não tem como desfazer. Mas... Mas é uma coisinha simples. Agora tem um menininho chorando ali. Meu Deus. Sobretudo. E aí, a gente vai, ó. Colocar, ó. Vamos colocar assim. Trazendo pra frente aqui, ó. Ó. Bem assim. Ó. 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 Tá? Bem assim. A prança da Frozen começa daqui, né? Então, a gente marca e vamos marcar esse cabelo, ok? Primeira coisa, a gente faz assim. Tá bom? Que agora a gente vai pôr a franja, ó. Ele fica todo assim. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, agora a gente vai pegar a franja da Frozen. É uma coxinha. E a gente vai colocar essa coxinha. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um detalhe assim. Que é assim mesmo. Tá? É uma franja. E do lado também. Do lado, a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer os... Os cabelos mais grossinhos. E vamos pegar daqui e jogar pra trás. E pega daqui e joga pra trás. Tá? Vamos fazer isso. Em algumas a gente vai fazer isso. Então... Tá, eu vou fazer assim, ó. Tá? O Zeponho aqui, ó. Eu gosto de pôr assim. Depois virar, ó. Tá? Ó. Agora, gente. A gente vai marcar aqui, ó. Ó. Bem... Bem marcado. Porque a franja da Frozen, ela é bem marcada. Ela é bem marcada. Você vai marcar assim. Tá bom? Marca desse jeito aí. Tá? Tá bom? E assim, você não vai pôr muito detalhe, você não fica agarrado. E agora a gente vai fazer a trança. Eu já ensinei também a trança lá no da... No da... Ana. Então, vocês vão lá ver como é que faz a trança. Tá bom? Tá pronta a trança. A gente cola ela no alto aqui. E eu passo cola pra poder fixar ela bem. E a trança da Frozen é um pouquinho grande mesmo, né? Não é tão grande nem, mas é grande. Ela fica assim, olha. Fica muito bonitinha. Fica assim. Tá vendo? Agora nós vamos pintar o olho, tá? E a gente volta. Bom, meninas, acabou. Agora eu vou passar só um blush nela aqui. Eu fiz os olhinhos, tá bom? E aí vocês fazem os olhinhos. Eu fiz, eu usei a cor azul. E tá... Pintei com tinta PVA. E ela vai ficar assim, tá? Então, nós vamos ter as duas. Eu ensinei as duas e vou colocar as duas. Aí pra vocês. Olha, fica assim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algumas trazes, alguma coisa, você coloca aqui no cabelinho dela, né? Eu vou ver o que eu tenho pra colocar. Mas elas ficam assim. Pra lembrancinha de aniversário, tá? O valor vai depender de cada um, tá bom? Mas é em torno, mais ou menos, de sete reais. Eu vendo até cinco reais, dependendo da quantidade, tá? Não dá muito trabalho. É facinho, né? Eu vendo até cinco reais esses apliques. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra eles fazerem, tá? Curte aí. Comentem se vocês gostaram ou não. Tá bom? É isso aí. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo, ok? Tchau!